A Assembleia dos Professores da Rede Estadual reuniu servidores no ginásio da Escola Estadual Paz de Carvalho, em Belém. O assunto em pauta foi a nova proposta de reajuste oferecido pelo governo do Estado e a possibilidade de greve geral da categoria. O governo apresenta um plano de carreira muito inferior, inclusive, ao estatuto do magistério. O que apresenta de percentual, tanto na progressão horizontal quanto na vertical, é imoral. Então não tem como a categoria concordar com aquela proposta de plano. O espírito da nossa categoria, a ampla maioria, inclusive falando com o interior do Estado, é uma disposição de fazer a greve. Houve discussão entre os servidores que eram contra a paralisação. Este professor de Coracy disse que mesmo com a greve ele vai trabalhar. Eles estão querendo, digamos assim, ganhar visibilidade, porque se trata de ano eleitoral, eles têm os candidatos e estão se esquecendo do aluno principal, digamos, sofredor, penalizador, pelos prejudicados, é o aluno. Além da aprovação do plano de cargos, carreira e remuneração, os professores da rede estadual reivindicam melhorias na infraestrutura das escolas e de condições de trabalho. Existem inúmeras escolas que estão paradas, que sequer começaram o ano letivo, decentemente, por falta de reforma e por falta de ar-condicionado. Há inúmeros exemplos de escolas que a reforma já atravessa há mais de um ano. A decisão só saiu no final da manhã. Os professores vão iniciar a greve geral a partir do próximo dia 7, após o calendário de provas dos estudantes.